Amigos do meu canal no YouTube, neste vídeo eu vou apresentar uma resolução para esse sistema linear. Esse vídeo serve de apoio para o próximo vídeo, que será sobre a resolução da quarta questão da prova de matemática, parte objetiva do IME 2014. É isso mesmo. Dentro da quarta questão da parte objetiva da prova de matemática do IME 2014, aparece esse sistema, que é só uma parte da questão. Você tem que resolver esse sistema. Então, para que o próximo vídeo, que é sobre essa questão, não fique muito pesado, eu vou resolver esse sistema separado. Valeu? Então, pronto. O método que nós vamos usar é o escalonamento. Para zerar esses dois caras, a gente vai trocar essas linhas pela soma delas com a primeira, provavelmente, multiplicada por um número. Dessa forma. Por exemplo, para zerar esse aqui, eu vou multiplicar a primeira por menos 1, aí somar com a segunda. Aí vai zerar esse cara aqui. Vamos ver como é que vai ficar. Vai ficar assim. Vou repetir a primeira. Agora vamos multiplicar por menos 1. Aí a gente vai substituindo essa aqui pela soma dela com a primeira multiplicada por menos 1. menos 1 vezes A, menos A. Menos A mais A, zero. Não vou colocar nada aqui. Menos 1 vezes 4B, menos 4B. Mais 3B, menos B. Menos 1 vezes 6C, menos 6C. Mais 2C, menos 4C. Menos 1 vezes 4, menos 4. Mais 1, menos 3. Agora, já zerei aqui. Eu quero zerar aqui também. Escalonamento, a gente vai ter que zerar esse, esse e esse. Bom, para zerar esse aqui, basta pegar a primeira, multiplicar por menos 2 e somar com a terceira. Menos 2 vezes A, menos 2A, mais 2A, zero. Não põe nada aqui. Menos 2 vezes 4B, menos 8B. Aí como aqui ainda tem menos B, menos 9B. Menos 2 vezes 6C, menos 12C. Como aqui ainda tem menos 3C, então fica menos 15C. Igual a quanto? Menos 2 vezes 4, menos 8. Menos 8, mais 2, menos 6. Beleza? Pronto. Antes de continuar o escalonamento, eu vou fazer algumas simplificações aqui. Eu vou multiplicar, vou substituir essa linha por ela multiplicada por menos 1. E essa daqui, nessa aqui eu vou dividir todo mundo por menos 3, porque eu acho que fica mais bonitinho assim. Dividindo todo mundo por menos 3. Essa aqui eu vou só repetir. Essa aqui, ao multiplicar todo mundo por menos 1, pessoal, todo mundo muda de sinal. Então vai ficar assim. Essa aqui, ao dividir todo mundo por menos 3, vai ficar assim. A gente tem que ter cuidado com os sinais, né? Pra não errar. Bom, esses 3 sistemas são equivalentes. Eu vou apagar esses 2 aqui, que são intermediários, digamos assim. E vamos chegar a um sistema final na forma escalonada. Pra que fique totalmente escalonado, basta só zerar esse cara aqui agora, né? Então, eu vou apagar esses 2 aqui de cima. Tá? Na escola a gente ouve muito assim, né? Professor, não apaga não. Eu ainda tava copiando. Ora, se você quiser copiar isso aqui, meu filho, é só voltar um pouquinho o vídeo. Não é uma maravilha a tecnologia? Você acha? Eu também acho. Bom, vamos multiplicar essa linha aqui por quanto? Por menos 3. E somar com essa daqui. Aí vai zerar esse cara aqui. A primeira linha eu vou repetir. A segunda linha eu vou repetir. Agora, a terceira linha eu vou substituir pela sua soma com a segunda, previamente multiplicada por menos 3. Ó, menos 3 vezes b, menos 3b. Mais 3b, zero. Não põe nada aqui. Menos 3 vezes 4c, fica menos 12c. Mais 5c, fica menos 7c. Menos 3 vezes 3, menos 9, mais 2, menos 7. Pronto. Vou apagar esse daqui que ficou desnecessário. O nosso sistema do começo do vídeo é equivalente a esse outro sisteminha aqui na forma escalonada. Veja que imediatamente daqui, ó, você pode concluir que o c é igual a quanto? O c é igual a 1. O c é igual a 1, não é? Basta dividir de um lado e do outro por menos 7, que você encontra que o c é igual a 1. Ora, sabendo que o c é igual a 1, basta substituir aqui para encontrar o b, ó. Então, temos b mais 4c, só que o c é 1. Então, 4 vezes 1 igual a 3. Então, temos b mais 4 igual a 3. O b é quanto? b mais 4 para dar 3, só se o b for menos 1. Então, encontramos o b. Falta encontrar quem? Falta encontrar o a. Então, a gente pega essa outra aqui agora, ó. O a mais 4 vezes o b, só que quanto é o b? c menos 1, mais 6 vezes o c, quanto é o c? 1, é igual a 4. Pronto. Aqui a gente encontra o valor de a. Ó, temos a mais 4 vezes menos 1, menos 4. 6 vezes 1, 6, igual a 4. Então, temos aqui a menos 4 mais 6, mais 2, igual a 4. Então, se o a mais 2 é 4, é porque o a é 2. Portanto, esse é um sistema possível e determinado. Temos a igual a 2, b igual a menos 1 e c igual a 1. Essa é a solução do sistema linear. A gente pode escrever assim também, né? Mas lá na questão só interessa saber quem é a, quem é b, quem é c. Mas a gente escreve assim, né? Bota esse aqui primeiro em ordem alfabética. Fica 2, menos 1 e um sistema possível e determinado. Valeu? A igual a 2, b igual a menos 1, c igual a 1.